E segue o trabalho de limpeza da capital atingida há 13 dias por um temporal de grandes proporções. Equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana estão com jornada de trabalho ampliada. Mais de 4 mil toneladas de entúrios já foram retirados das ruas. A Prefeitura ainda não tem prazo para que a cidade volte à normalidade. Segundo um relatório apresentado pelo DMLU, 90% dos entúrios gerados pelo temporal que atingiu a cidade já foram recolhidos das calçadas. A Força-Tarefa, responsável pelo trabalho, é formada por mais de 1.200 pessoas. Com o fim da limpeza das ruas, o foco passa a ser as praças e parques de Porto Alegre. A Esmã está fazendo um trabalho todo especial, que vai ainda levar pelo menos mais umas três semanas. Hoje estamos concentrando os nossos esforços naqueles bairros mais atingidos. E de certa forma, os demais bairros perderam um pouco na qualidade do serviço. Então nós precisamos, a partir de agora, voltar a atender a cidade como um todo. Então nós precisamos, a partir de agora, voltar a atender a cidade como um todo.